Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8, palavra de sabedoria, desabafe, faz bem para você. Salmo 62, verso 8, palavra de sabedoria, desabafe, faz bem para você. Eu estou falando, usando esse termo derramar, para mostrar que diante do Senhor, que é o meu refúgio, é o lugar onde eu me escondo, é o lugar onde eu estou protegida. Ali eu devo colocar para fora, ou derramar a minha alma, derramar diante dele o meu coração. E eu quero meditar com você nessa palavra, mostrando pela palavra de Deus, como é importante e como faz bem para mim, como faz bem para você, como faz bem para a nossa saúde, derramar a nossa alma. Tem muita coisa que está aí dentro, que não está te fazendo bem, que você precisa derramar, que você precisa colocar para fora. Tem um provérbio popular, muito verdadeiro. Existem muitos provérbios populares verdadeiros. O provérbio popular, ele é composto de muita sabedoria, de muito tempo, muita gente veio repetindo. E se se repete, é porque existe uma verdade ali. E esse eu quero compartilhar com você, nessa manhã. Ele diz assim, alegria compartilhada é alegria aumentada. Dor repartida é dor diminuída. Deixa eu explicar para você. Alegria compartilhada é alegria aumentada. É a primeira ideia. Quando você compartilha uma alegria, essa alegria aumenta, não é verdade? Quando você faz um churrasco, você faz um churrasco só para comer? Não. Você faz um churrasco porque você quer estar com as pessoas que você ama perto. Para compartilhar as suas alegrias. Para falar do que Deus está fazendo na sua vida. Para contar as bênçãos. Para dividir aquele pedaço de carne que está lá em cima da lenha. Você ali compartilha as suas alegrias. Quando você ganha uma casa nova, você não quer só ir lá dentro e estar ali para você mesmo, não. O que é que você faz? Você chama os seus amigos para ver a sua casa nova. Você posta no Facebook que Deus lhe abençoou com a casa nova, segura a chave, não é assim? Tem pessoas que são mais reservadas, que já não expõem tanto assim. E não gostam tanto de expor a vida porque não conseguem suportar os ataques, a inveja. Pois bem, isso é questão de escolha. Mas a gente quer dividir com os nossos amigos, com as pessoas próximas, com a nossa família, as nossas alegrias. Então esse provérbio diz isso. A alegria compartilhada é a alegria aumentada. Irmão, não tem graça a gente fazer as coisas sozinho. A gente quer fazer com as pessoas que a gente ama, não é verdade? Se a gente quer viajar, a gente quer viajar com as pessoas que a gente ama. Se a gente vai comer, a gente quer comer com as pessoas que a gente ama, é muito ruim comer sozinho. Se termina o culto, a gente quer comer com a família da gente, quer chamar os irmãos da igreja, porque a gente quer compartilhar as nossas alegrias. E da mesma forma, é com a nossa dor. Aí agora é a segunda parte desse provérbio popular. Dor repartida é dor diminuída. Da mesma forma que a minha alegria, quando eu compartilho, ela aumenta. Quando eu compartilho a minha dor, eu divido. Quando eu derramo a minha alma, eu divido a minha dor. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já e por muitas vezes. Eu estar me sentindo muito mal e desabafar com alguém. E depois que eu desabafei, parece que nem era do jeito que eu estava pensando antes. Depois que eu coloquei para fora, eu disse, meu Deus, como é bom desabafar, como é bom colocar para fora isso que a gente sente. E eu quero falar sobre desabafar não só para com Deus, mas de uma maneira geral. A prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor ou perante alguém. Eu não quero falar desse alguém, tá? Isso aí é um outro minuto de sabedoria. Selecione suas amizades. Não ande com tolos. É outro minuto de sabedoria. Mas aqui eu estou falando de desabafar. Colocando para fora tudo. Mágoa, ressentimento, tristeza, inquietação, ansiedade, medo, revolta. Quando você guarda isso para você, aqueles problemas ficam ali acumulados e você fica desmantelado. Você entendeu? Em alguns casos, você pode ter distúrbios, doenças mentais. A falta de desabafo faz mal para a alma, faz mal para o corpo, faz mal ao sistema digestivo, faz mal ao sistema circulatório. Olha, entenda, o desabafo é uma necessidade do ser humano. Tem muita gente que está morrendo aí por dentro porque está guardando tudo para si. A falta de desabafo faz mal a você. Eu estou falando aqui sobre saúde para a tua alma, para o corpo. Uma médica cardiologista, ela declarou que uma pessoa que sofre calada, ela adoece mais rapidamente. Entenda a importância disso que a Bíblia está falando aqui. Uma pessoa que sofre calada, adoece mais rapidamente. Tem até aqui um hino que diz assim, Não conte sua história a ninguém, só conte sua história a Jesus. O homem só a alução não tem, silêncio é melhor levar a cruz. A gente precisa parar de interpretar as coisas ao pé da letra. A palavra de Deus nos diz, né, aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Algumas canções também levantam essa bandeira, amém. Mas a gente precisa parar de interpretar literalmente ao pé da letra. Se apegar àquilo, eu não vou contar a minha história a ninguém. Amado, amada, você é ser humano, você vive em sociedade, você precisa das pessoas e as pessoas precisam de você. A Bíblia também diz que bom é ter amigos, quando um cai o outro levanta. Você está entendendo? Quando a palavra diz suportar em silêncio, a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve sair por aí. Para todo mundo se abrindo, reclamando, lamentando, desabafando para Deus e o mundo. Meu Deus, tem gente que é assim, chega no salão, a manicura e sabe a vida toda, do início ao fim. A cabeleireira sabe mais ainda. Aí depois vai lá na igreja, conta para a dirigente, conta para a vice-dirigente, conta para a secretária, conta para a tesoureira, conta para todas as componentes. Depois vai na irmã do conjunto, conta de novo. Depois vai no pastor, na esposa do pastor, na filha, no filho do pastor. E vai onde ela passa, a vizinhança inteira, sabe toda a história dela, todos os detalhes. Não, aí você, tudo na vida é equilíbrio, amado. Tudo na vida é equilíbrio, minha amada. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que desabafar faz bem. Você precisa ter amigos leais, pessoas verdadeiras, do seu lado, perfeitas não, porque eu não sou também, você não é também. Mas desabafar é algo que faz, que traz saúde. Olha, um psiquiatra alertou aqui para o seguinte. Quando engolimos sapos, chega uma hora em que o organismo não suporta mais a tensão e estoura por meio de doenças. Você está tão tenso que o teu organismo estoura e aí vem as enxaquecas, problemas de circulação, problemas no estômago, é coceira, é palpitação. Então entenda, isso aí o que fica te sufocando por dentro é veneno e você precisa cuspir esse veneno. E eu quero hoje que você pense nisso, nesse desabafo, naquilo que te abafa, te sufoca por dentro. Vamos ler mais uma vez essa palavra que eu li, Salmo 62,8? Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Veja, a Bíblia está me encorajando ao desabafo. O livro de Jó, o livro de Jó e o livro de Salmos, está repleto de desabafos. É um convite de Deus assim, dizendo, olha, minha filha, você está explodindo por dentro, então coloca para fora. A gente pregou ainda agora sobre Elias. Deus chega para Elias dentro de uma caverna e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Interrogação. Faz uma pergunta. Deus, ele leva Elias a refletir. Deus, ele leva Elias a refletir, colocar para fora, responder a pergunta. Ou seja, Elias, desabafe. Aí Elias começa, ah, Senhor, eu tenho sido tão zeloso pela tua causa, mas os israelitas, eles não querem mais saber da tua palavra. Quebraram os teus altares, destruíram. Senhor, olha, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Aí Deus, fale mais, Elias, Elias, pá, 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 pá. Começa a desabafar. Desabafar. Jeremias, tem um livro só para isso, Lamentações de Jeremias. E ele diz, levante-se, grite no meio da noite, quando começam as visílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. O que é isso? É a palavra de Deus nos mostrando sobre a prática de desabafar. Derramar o coração perante Deus. Salmo 102. Um aflito orando, quase que desfalecido, derramando o seu lamento diante do Senhor. Veja, que a Bíblia, ela mostra como é importante colocar para fora o que está dentro. Derramar e diante dele o nosso coração. Salmo 62,8. Lamentações 2,19. Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Prática do desabafo. Prática do desabafo. Pessoas de confiança. Pessoas de confiança. Parceiro. Verdadeiro ajudador. Gálatas 6,2. Gálatas 6,2. Que Deus te ajude. Que essa palavra, ela possa ser colocada em prática. Na tua vida. Que você pare de guardar. Essas mágoas. Esses ressentimentos. Que você pare de guardar. Palavras que lhe feriram. Coloque para fora. Através da prática do desabafo. Diante de Deus. Diante de amigos leais também. Ligue para alguém hoje. Desabafe. Pergunte se aquela pessoa precisa desabafar algo. Faça bem para si mesmo. Faça o bem para alguém. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção. Para a glória. Do nome do Senhor Jesus.